Fala aí meus amigos investidores de Bitcoin e criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Porém o mercado não está tão legal assim, a gente perdeu 60 bilhões de capitalização de mercado em menos de 24 horas. O volume caiu de 50 para 37 bilhões de dólares, o Bitcoin perde a dominância de 47.2 para 46.9, a Ethereum 19.4, a Ethereum aumentou sua dominância, interessantíssimo isso. Mas o mercado é de queda, Bitcoin cai 3.14%, Ethereum 2.14%, XRP 4.88%, Cardano 2.93%, Dogecoin caindo, todo mundo caindo pessoal, destaque aí para as últimas 24 horas para STX subindo 10%, a única que realmente está subindo no dia de hoje. Quando você olha para o índice de ganância e medo, você vê o preço aí na posição 60 e a gente está voltando aí para a região da posição neutra desse indicador, tá? A gente tem um mapa de calor aqui, o Coin 360 com todo mundo no negativo dessa vez. Puxou aqui só STX que está aí positiva, que é aqueles 10%, mas o mercado entra em colapso aí por causa de alguns problemas e a gente vai falar sobre isso. Essa semana a bolsa de tecnologia pode abrir subindo em alta, porém pessoal, eu não acredito na alta da bolsa de tecnologia da Nasdaq, no S&P 500, na bolsa brasileira. Eu acredito nessa semana numa alta do dólar, se o ouro continuar subindo, provavelmente o dólar vai continuar subindo. E o ouro abriu em alta e provavelmente pode ter outra semana de alta e buscar alvos mais acima. E a bolsa de tecnologia da Nasdaq, S&P 500, talvez o Bitcoin entre em queda, tá? O Bitcoin que tem que ser colocado como uma reserva de valor e como uma segurança de investimento. Diferente da bolsa de tecnologia da Nasdaq, S&P, que estão aí no mercado americano, corre sério risco aí com essa impressão de dinheiro, com aumento do teto de gastos e muita coisa acontecendo no mercado. Pode ser que a gente tenha uma queda muito grande ainda no futuro. O Bitcoin tem três notícias que eu achei importante trazer pra vocês. Binance Food encontra CPI, cinco coisas pra você saber sobre o Bitcoin essa semana e eu já vou abrir essa notícia, tá? Bitcoin não está sob ataque que rolou um food sobre o ataque no Bitcoin e BTC Max acalma o temores ofensivos de dólar, tá? Não tem ataque no Bitcoin, é muito difícil o ataque no Bitcoin, pessoal. Acho que é quase impossível um ataque no Bitcoin em si, tá? Binance Interrompe retirada de Bitcoin pela segunda vez em 12 horas, tá? Teve um atraso nas transações, ficaram muitas transações pendentes, aí a Binance resolveu cancelar pra proteger o saldo dos usuários, tá? E aqui a gente vem falando sobre o food que está rolando no Bitcoin, isso é um problema para os investidores, tá? Todo mundo entrou um temor aí, entrou vendas um pouco mais fortes no Bitcoin. A gente tem que observar sobre isso. Isso aconteceu por causa do aumento das taxas repetidas e interrupções de retiradas na Binance. Isso aí foi gatilho para os investidores entrarem no modo venda, tá? Pessoal, aí venderam muito rápido. E o Bitcoin saltou aí para os 27.900 dólares, agora ele entra em tendência de baixa. A gente vai conversar sobre isso. Porque pode ser que ele venha buscar os 25.000, 24.000 e se cair muito pode entrar em colapso o mercado de criptomoedas e desvalorizar a maioria das criptomoedas em outros patamares, tá? As criptomoedas que já estavam em tendência de baixa vão sofrer um pouco mais. E aí o preço fica aí nessa turbulência. A gente tem, ó, meio de turbulência, vê que você está mostrando sinais de tensão, quebrando dos 28.000. Ameaça a saída da faixa de negociação mais ampla, tá? Em direção a uma queda maior. A gente já chegou abaixo dos 28.000. Vamos ver como é que vai acontecer. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo cripto. Então a gente pode ter aí uma queda mais avantajada para os próximos dias. E aí a gente entra naquela máxima da análise do Bitcoin. Que está aqui, ó, fazendo uma espécie aí de pivôzinho de baixa, tá? Se nós perdermos o fundo da semana do Inside Bar, que a mínima é 27.650, a gente pode ter uma queda maior, tá, pessoal? Uma queda maior do que, ó, a gente já bateu a mínima aqui para essa semana. Provavelmente se a gente perder essa linha de tendência de alta que eu marquei aqui, nós vamos testar essa região aqui dos 25.000. E posteriormente testar a média móvel de 20 períodos aqui nos 24.690. E ainda a última linha de tendência de alta que é aqui perto. E aí o preço chama aqui perto dos 23.700. Se perder esses 23.700, esquece. Vai ter queda forte no mercado. O preço do Bitcoin tende a cair um pouco mais forte, tá? E você vê o MACD querendo ir cruzar para baixo. O RSI apontando para baixo. O Stochastico apontando para baixo. E volume aí mantendo um volume mediano aqui na casa dos 110. Vamos ver como é que vai ser aí para as próximas horas. Se o Bitcoin realmente vai entregar uma grande queda aí para os investidores. Para quem fez o short lá na posição que eu falei pelo gráfico de 4 horas. Está sorrindo à toa, tá? Eu peguei uma compra e estopei em algumas criptomoedas. Mas é normal por causa dessa volatilidade negativa. Esses problemas na Binance e o Food. Os investidores ficaram com medo. Quando você olha para o gráfico diário, você vê aqui que a gente está perdendo já os fundos. E a direção, a primeira direção é essa. Que é essa média de 100 períodos no diário. O bateu aqui deve fazer um repique para depois dar continuidade a uma queda. Se for lá nos 24 mil. A gente vai acompanhando agora porque a média de 8 foi perdida. Está cruzando a média de 20 e a média de 50. A média de 20 está cruzando entre 50. A queda do MACD já indica uma venda um pouco mais forte. Estocástico caindo. RSI caindo. Volume aí no diário caindo. O pessoal vai começar o baile da queda das criptomoedas no diário. O que marcou toda essa queda também foi o gráfico de 4 horas que fez um topo aí monstruoso. E o preço não passava da região dos 29 mil e 800 dólares. E a gente marcou vários topos nessa região. Quem operou vendido daqui para baixo. Ganhou dinheiro. Achou o pote de ouro. Aí a gente está perdendo os fundos. Vamos ver quanto tempo vai durar. Se a gente vai ter um repique ainda aqui nos 28 mil e 400 dólares antes de uma nova queda. Vou ficar de olho aí no mercado. Essa foi a minha análise do Bitcoin Notícias. Se você gostou aproveita deixa o like e torne-se um inscrito do canal. Lembrem-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês e até a próxima.